O homem se torna violento quando se sente impotente. Foi assim com o meu pai. O desespero e sua fraqueza tornou-lhe um homem agressivo que perpetuou por muito tempo a minha mãe na dor. Onde é que está a minha garrafa de água do chefe? Por favor, volta-se onde você estava a beber. O conflito entre meu pai e a minha mãe está a me deixar cada vez mais embaixo, mãe. Estou cansada de ser humilhada e insultada todos os dias. Quero que meu pai deixe de consumir água. Porque ele tem ficado muito violento. E a vítima tem sido a minha mãe. Tu és e vais continuar a ser meu saco de pancada até te aperceberes que quem canta de garrafa nessa capoeira sou eu. Isso é demônio. O senhor atormenta as pessoas do seu belo prazer. Convenço o teu pai a beber esse chá de erva todas as vezes que ele tem vontade de consumir água. Se ele beber isso com alguma frequência, três meses é muito. Ele vai deixar de beber. Você está me chamando de alcoólatra é isso? Não. Você está me chamando de alcoólatra é isso? Não, rapaz. Não, rapaz. Não, rapaz. Existem problemas na vida, mano. Em que a solução não está na mão do homem, mas sim na mão de Deus. Por que que não procura por ajuda espiritual, minha comadre? O espírito maligno anda semeado com fusão e discorde a não ser o filho de Deus. Amém? Amém. A irmã Angélica falou-me da tua aflição. O demônio habita na tua casa, velho. Hoje mesmo eu vou me atuar e eu estou perdido e desisto. A irmã Angélica falou-me da tua casa, velho.